Abertura O tio Esse galo pescoço pelado aqui Que veio lá de casa? Não, né? Ah, tá E aquele brancão que deu a cacetada No Garnizé aquela vez? Tá, né? Nós fizemos uma lenda que a gente chama de um trem Ficou com eles ali em 10, 15 dias E depois saiu automaticamente Porque faz uma lenda aqui Elas vão sozinhas com massa E as lenda passam E elas levam sozinhas 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 3,5, 4,5 horas E elas levam sozinhas 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 Obrigado.